E aí pessoal, agora vamos ser uma área mais uma questão de função quadrática, vai ser bem interessante, tá? Se o gráfico da função tal, 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 sendo A, B e C, números de A, isso aqui não tem muita importância, tem que irá fazer o quê? Olha o que ele falou, se o gráfico da função for tangente ao eixo das amicícias. Vamos lá. Essa é a informação clássica, tangente ao eixo das amicícias. Só para ter uma ideia, quem é o eixo das amicícias? É o eixo X. Lembrando, eixo X, eixo das amicícias, eixo Y, eixo das coordenadas. Então, se a função, que é uma parábola, que é a função do segundo grau, for o gráfico, for tangente, ou ele vai estar assim, tocando em um só ponto, ou ele vai estar assim, também tocando em um só ponto, ou ele vai estar assim ou assim, dependendo do A. Se o A é positivo, ele vai estar para cima, se o A é negativo, ele vai estar para baixo. Mas qual é a informação importante para fins de ter concurso? Se o gráfico é tangente ao eixo das amicícias, é porque ele toca o eixo X em um só ponto. E se ele toca o eixo X em um só ponto, é porque o delta é igual a zero. Então, essa informação chamaria para delta igual a zero. Aí o cara vai falar, pô, o delta é B ao quadrado menos 4C, que é igual a zero. Aí o cara vai dar uma olhada aqui, vai paquerar aqui nas questões. Aí ele vai falar, pô, então se eu mantiver o B ao quadrado aqui, botar igual e passar o menos 4C para lá, vai ficar B ao quadrado igual a 4C. B ao quadrado igual a 4C. Letra D. Um forte abraço até a próxima.